Porque hoje estarão sendo anunciadas em reuniões que começaram ontem as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Aí muita gente pode falar assim, Eduardo, em Estados Unidos eu não estou nem aí porque vai acontecer no Estados Unidos. Eu quero saber de Brasil. Esse negócio de CL ficar dando notícia dos Estados Unidos. Meu irmão, minha irmã, tem um problema que é muito prático, que é o seguinte. A taxa de juros que funciona meio que como a referência onde todas as outras se apoiam é a taxa de juros do Tesouro americano. Por quê? A taxa de juros decidida pelo Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, chama FONC, Federal Open Market Committee, essa taxa de juros define quanto pagam os títulos que são considerados no mundo inteiro como os títulos de menor risco. Ela define quanto pagam os títulos, esses títulos do Tesouro americano, que são os títulos que o mundo inteiro usa para guardar as suas reservas, para guardar o seu dinheiro na conta. Você tem dinheiro na conta? Tem no Itaú, no Santander, na Caixa, no Banco do Brasil? Você tem o seu dinheiro na conta? Pois é, o governo tem um dinheiro na conta também para fazer as transações internacionais, para poder dar segurança para as pessoas que moram naquele país que não vai ter nenhuma corrida contra a moeda, que a moeda não vai ter, enfim, nenhuma desvalorização enorme porque ele tem como se proteger. Esse dinheiro é guardado em alguma moeda, e é guardado em dólar nesses títulos americanos. Então, isso é a referência. E nos Estados Unidos existe uma dúvida enorme do que vai acontecer hoje. O Jeremy Powell, que é o presidente do FED lá, o equivalente ao nosso BC aqui, ele tem que decidir no momento, e eu gostei dessa frase que foi utilizada, ele tem que ser ao mesmo tempo, bombeiro e policial. Bombeiro porque ele tem que apagar o fogo que está acontecendo no sistema financeiro. O sistema financeiro, a expressão que a gente usa no Brasil, tem fogo no parquinho. Sabe quando tem fogo no parquinho? Nos Estados Unidos quebrou um banco enorme, o maior banco do setor de tecnologia que atende as empresas de tecnologia, o SVB, Silicon Valley Bank, Banco do Vale do Silício. Logo depois, mesmo dia, quebra o banco Signature Bank. Quando eu digo quebra, vem a turma, ajuda, põe dinheiro, a galera não perdeu o dinheiro, mas na prática os bancos quebraram. Os bancos quebraram, tanto que precisou dessa intervenção, dessa ajuda. Aí a turma fala assim, não, não, acabou o problema. Quando fala que acabou o problema, pipoca. Lá na Suíça, com um dos maiores bancos do mundo, um banco com quase 2 trilhões de dólares de dinheiro que ele administra dos outros e de ativos dele, de ativos dele, chegou a ter quase um trilhão de dólares. Agora tinha menos, porque um monte de gente foi resgatando, ele foi diminuindo, diminuindo as operações, mandando gente embora. Então, foi diminuindo o tamanho do balanço do banco. Mas chegou a ter quase um trilhão de dólares de ativos em nome dele. Aí quando isso acontece, entra o Banco Central Suíço, mas derramando, mas muito bilhão. A linha que foi oferecida, somando tudo para a operação, passa de tri. Tri, com T, de tatu. E aí o cara do Fed olha e fala o seguinte, e aí? Eu vou continuar subindo a taxa de juros? Porque quando você tem essa crise no setor bancário, eu subi a taxa de juros, a minha taxa, que é, ou usei outro dia, que é a metáfora, é o fundo do mar, quando sobe o fundo do mar, o nível do mar em todos os lugares sobe também. A profundidade vai depender, enfim, de qual lugar que você está falando. Mas, por subir o fundo do mar, ali em cima sobe para todo mundo. O que acontece, cara? O que acontece? Ele pensa o seguinte, se eu subir a taxa de juros, eu vou aumentar ainda mais o custo do dinheiro. Quando se aumenta o custo do dinheiro, tem menos dinheiro disponível para as pessoas. Se aumenta o custo do tomate, tem menos gente que vai comer tomate. Se aumenta o custo da banana, tem menos gente que vai comer banana. Aumenta o custo da alface, tem menos gente que vai comer alface. Se aumenta o uso do dinheiro, tem menos gente que vai usar dinheiro. Tudo tem preço. Até dinheiro tem preço. E o preço, obviamente, quando eu falo tudo tem preço, estou falando das coisas que você pode trocar, materiais, etc. Está todo mundo entendendo. E o dinheiro, o preço do dinheiro é os juros. Quando você sobe os juros, ficou mais caro o dinheiro. Então, ele fala o seguinte, eu não posso continuar subindo o preço do dinheiro, porque as coisas estão quebrando. Mas, ao mesmo tempo, ele olha e fala o seguinte, mas a inflação está bombando. Acabou de sair, acabou de sair, agora. Break news, bomba. A gente combina de falar bomba aqui, para não falar o break news. Na Inglaterra, saiu o número de inflação, o mercado estava esperando na inflação anual, saiu agora. Na inflação anual, o mercado estava esperando 9,9%, que é alta para caramba. Maior dos últimos 40, 50 anos na Inglaterra. Esses níveis onde está a inflação agora. Não o 9,9, esses níveis onde está agora. Veio 10,4. Veio 0,5% acima. É muita coisa. Só para vocês terem ideia, no mês era esperado 0,6, veio 1,1. Arredondando o dobro. O dobro. E onde veio essa inflação na Inglaterra? Veio nos alimentos. Ou seja, onde pega todo mundo mesmo. E aí o cara fala, cara, subo ou não subo? Aí você tem um fenômeno interessante. Ainda estamos nos Estados Unidos, já estamos indo para o Brasil. Nos Estados Unidos, quando você faz aquelas pesquisas para ver o que as pessoas acham, está o mercado, 80% acha que o Banco Central americano vai subir a taxa de juros 0,25%, que é abaixo daquelas altas de meio que ele vinha fazendo. só que, apesar de 80% das pessoas que estão entrevistadas achar que ele vai subir 0,25%, só metade acha que ele deveria. Só metade acha que ele deveria. E a outra metade acha que ele não deveria, que ele deveria pausar. porque no mercado financeiro, nos investimentos, uma coisa, e eu sempre fiz essa separação, meus alunos que me acompanham sabem disso, eu sempre falei, uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, a outra coisa é o que eu acho que é certo. E você tem que saber diferenciar os dois. Porque se você acha que vai acontecer o que você acha que é certo, você vai bater com a cara na parede o tempo inteiro. Porque o mercado está nem aí para quem é você, para o que você acha que é certo. O mercado faz o que acaba, enfim, sendo o... Eu não vou dizer a vontade da maioria, mas a decisão a decisão mais forte. A decisão mais forte é a que ganha ali. E muitas vezes não é o que as pessoas, não é o que a maioria acha, não é o que você acha. Enfim, Estados Unidos vivendo esse dilema. Acabou de sair o número de inflação de uma economia super importante em Inglaterra, muito acima. E aí, aqui no Brasil, a gente tem essa dúvida, porque o juro no Brasil é o mais alto do mundo e o Lula merece nosso aplauso de pé pela pressão que tem colocado e por não poupar palavras, não poupar palavras para se referir ao absurdo que isso é e para se referir ao, enfim, trabalho incompetente que está sendo feito pelo presidente do Banco Central, pelo Roberto Campos Neto. O Lula está de parabéns e merece nosso aplauso de pé. Por acaso, mais ou menos três quartos da população brasileira concordam com essa pressão que o Lula está colocando no presidente do Banco Central e ele chega e fala assim, a gente não tem uma inflação de demanda. O que quer dizer isso, que não tem inflação de demanda? O preço das coisas depende de dois fatores. O tanto de gente que tem querendo comprar e o tanto de gente que tem querendo vender. Não é moleza? Economia é tudo fácil. Economia é tudo fácil. Se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. Muita gente querendo vender, o preço cai. Só que o contrário é verdadeiro. Se tem pouca gente querendo comprar, o preço cai também. Se tem pouca gente querendo vender, o preço sobe. Isso é o que a gente chama de curva de oferta e demanda. O Lula está falando o seguinte, vem cá, vocês não precisam ter uma taxa de juros tão alta, a mais alta do mundo. Quando você tira a inflação do Brasil, a taxa de juros é 13,75%, tirou a inflação projetada para os próximos 12 meses, para o próximo ano, dá mais de 8%. Ninguém no mundo faz isso. Ninguém. O México, que é o segundo lugar, não faz isso. Aí a Argentina, a Argentina, a inflação é tão grande que apesar da taxa de juros ser muito alta, a inflação fica acima da taxa de juros. Então, não, o Brasil é o país que tem a taxa de juros real mais alta do mundo. Aí o Lula chega e fala o seguinte, mas vem cá, vocês estão querendo fazer as pessoas comprarem menos? Vocês estão querendo controlar a inflação no Brasil, fazer as pessoas comprarem menos? Os preços estão subindo no Brasil? Não é porque está todo mundo querendo comprar, porque a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. Ainda tem, apesar de ter caído a taxa, ainda tem um monte de gente no Brasil desempregada. a renda do trabalhador e da trabalhadora no Brasil só tem caído ao longo dos últimos anos, a renda média. Mesmo quando ela recupera o emprego, é o emprego em piores condições. Vocês estão querendo fazer o cara comprar menos? O cara já não tem casa, o cara não tem carro, o cara não tem comida, você quer que o cara compre menos? A inflação no Brasil é um problema de oferta, o Lula não falou isso, mas é o que ele, enfim, quis explicar ali. Oferta, os alimentos que tem, que a gente produz no Brasil, está tudo sendo exportado, não tem mais aqui aquela reserva de emergência, aquele estoque regulador, não tem mais. Gasolina, que a gente podia ser autossuficiente, não é. Vocês estão privatizando tudo que é refinaria e estão exportando tudo que é petróleo. O que acontece? Quando eu digo tudo, óbvio, estou sendo hipoarbólico aqui, mas a gente podia ser totalmente autossuficiente e não é nos combustíveis, não é. A gente importa combustíveis, a gente importa combustíveis, porque a gente não tem capacidade de refino. E aí tem um problema de oferta. Então, o que o Lula está falando, se não é problema de demanda, por que você está com esses juros tão altos? Os únicos que saem ganhando são os da Faria Lima. Aliás, de onde vem o presidente do Banco Central? Era chefe de tesouraria do Santander. E não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, que o destino mais provável para ele é ir para o mercado financeiro assim que sair lá do Banco Central. Então, olha que interessante, gente, eu estou falando para vocês o seguinte, que o problema, às vezes, às vezes, o problema da inflação é de demanda. Tem muita gente querendo comprar alguma coisa, a coisa sobe de preço. Por que você sobe a taxa de juros? você sobe a taxa de juros porque ao aumentar o preço do dinheiro, as pessoas vão ter menos acesso, vai ficar mais caro pegar dinheiro emprestado. E aí, elas compram menos. Então, você aumenta a taxa de juros para os bancos emprestarem menos dinheiro. Porque as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado. Só que tem um problema, meu irmão, o mundo está vivendo uma crise de crédito. Os bancos já não estão querendo emprestar dinheiro. as empresas não estão conseguindo pegar dinheiro emprestado. Nem nos bancos, nem nos mercados. Através das debêntures, dos bondes que elas emitem. Tem uma crise bancária. Os bancos estão todos apertados. A galera está pedindo resgate. Os ativos dos bancos estão caindo de preço. Os bancos vão emprestar dinheiro nessa hora? Ele vai segurar o que ele tem. Caramba, a crise no setor de crédito já está fazendo o papel que o juro mais alto faria. Aí o Lula chega e fala assim, tu jura que tu vai manter acima de 8% a taxa de juros no Brasil? Jura? Aí o cara, juro. Piadinha infame, né? Mas juro. E hoje, e hoje, no Brasil, a previsão é que ele não caia a taxa de juros. quase todo, é quase unânime de que ele não vai cair a taxa de juros. Aí as pessoas, elas esperam também em relação tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil, o que vai ser dito no comunicado. Porque não é só eles não chegam e falam assim, ti, ó, subiu o meio, subiu 0,25, manteve. Tinha uma época que eu estava no mercado, todo mundo esperando ali a taxa de juros, maior estresse, maior tensão. Aí daqui a pouco, todo mundo queria dar a primeira notícia para bajular o chefe, né? para poder dizer para o chefe que ele que deu a notícia. Aí tinha um cara na maior pressão, assim, o pessoal não sabia se ia subir a taxa de juros ou se ia manter. Aí, de repente, pá, saiu a taxa de juros e não alterou, né? Aí o cara, manteu, manteu, manteu! Falou assim, manteve, né? Manteve, não é manteu. Mas aí vamos lá. Caosos de Eduardo, né? Voltando aqui para o caso de hoje. O cara dá a taxa de juros e ele sinaliza o que vai fazer. Então, por exemplo, na semana passada, o pessoal não sabia o que o Banco Central Europeu ia fazer. Ele subiu 0,5%, continuou subindo no mesmo ritmo, mas falou o seguinte, ó, de agora em diante, eu tenho que ver o que está acontecendo para tomar a próxima decisão. Ele não manteve a sinalização de que ia continuar subindo. É algo que pode acontecer hoje nos Estados Unidos. O cara pode chegar e falar o seguinte, olha, eu vou subir 0,25, mas estou atento à crise de crédito, à crise no setor financeiro e, se necessário, for medindo os pesos de todos os fatores de risco, blá, 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 podemos pausar em futuras reuniões o aumento da taxa de juros. Ele pode fazer isso. No comunicado, ele tem muito poder, porque ele altera a expectativa de quais serão os próximos movimentos dele. Em linguagem do mercado, ele altera a curva de juros. Ele altera a curva de juros. No Brasil, mesma coisa. Ele deve manter, mas, deve dar para dar uma estrelinha ali para todo mundo que está na área econômica do governo, porque o pessoal da área econômica do governo está falando há um mês, pô, a Simone Tebet não falou, pô, a gente fez a lição de casa. Ali, o Ministério da Fazenda falou também, poxa, a gente fez aqui o negócio dos combustíveis. Então, pode ser que o presidente do Banco Central, num ato, assim, de generosidade, num ato, assim, enfim, quase que de altruísmo, ele fala o seguinte, olha, vou pensar agora, poxa, não quero ver meus colegas maus, assim, perante a opinião pública. Então, olha só, eu vou manter mais, queria dar um parabéns para vocês, vocês estão, poxa, realmente se esforçando e eu estou aqui de olho, hein? Continuem se esforçando, que se vocês continuarem se esforçando, eu vou cair os juros quando eu achar que é correto, né? Se vier essa estrelinha, eu acho que é, sem sacanagem, eu acho que é, desculpe o palavrão, eu acho que é humilhante, sabe? por isso que eu fiquei tão assim naquele dia que a Simone Teber de falar, a gente fez a lição de casa, lição de casa, o cara é professor? Porque você faz lição de casa para professor, tem três filhos, eles chegam em casa, pai, tem lição de casa, no Rio de Janeiro a gente chamava dever de casa, né? Tem lição, tem tarefa, né? Isso você faz para professor, o cara não é professor? E o Lula está certo, não está cumprindo o que a lei manda, que é ter outras preocupações, porque quando virou autônomo, o Banco Central, veio ali que ele tinha outras preocupações, que é em relação à questão do emprego, à questão do desenvolvimento econômico, não está tendo nada disso, nada disso, e está errando tudo, está errando tudo, mas, quer dizer, errando tudo, errando tudo para a gente que é brasileiro, que trabalha, sai de manhã, tem ali a rotina para fazer, não está com o dinheiro, enfim, só rendendo, enquanto a gente fica dando opinião sem fazer nada, não, para essa turma ele está acertando, para a turminha da Faria Lima, de onde ele veio, para onde ele vai voltar, provavelmente, para essa turma ele está acertando, então, aguardemos hoje, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que é isso, indo meio que com a maioria aí, nos Estados Unidos vai ter 0,25, no Brasil vai manter, e no Brasil deve ter uma estrelinha de bom comportamento, para toda a equipe econômica, quando digo equipe econômica, eu estou falando planejamento, fazenda, estou falando todo mundo do governo, deve ter uma estrelinha de bom comportamento, dizendo parabéns pelo que vocês fizeram, cumprindo as lições de casa.